Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, chegue de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, neste 15º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta a palavra de Deus como uma semente que Deus planta e espera colher frutos. Assim é descrita a palavra do Senhor. Na primeira leitura, Deus diz o que Ele pretende ao semear a sua palavra. Ele compara a sua palavra como a chuva e a neve que descem do céu e não voltam para o céu novamente antes de ter fecundado a terra e preparado-a para que ela possa produzir os frutos. Deus diz, assim também é a minha palavra. A palavra que sai da minha boca não deve voltar antes de produzir os frutos que eu pretendi que ela produzisse quando eu a enviei, quando eu a anunciei. Jesus vai nos falar também nestes mesmos termos. Ele vai contar esta parábola, a parábola do semeador, uma das pouquíssimas parábolas que Jesus mesmo depois dá a explicação, a homilia daquilo que Ele ensinou. Jesus fala de um semeador, alguém que saiu para semear e esta semente é a palavra de Deus. E Ele fala de uma porção da semente que caiu na beira da estrada, que depois vieram os passarinhos e comeram, sequer chegaram a nascer. Depois Ele fala de um segundo terreno, que seria um terreno pedregoso, no qual uma porção desta palavra, desta semente caiu e que chegou a nascer, mas que depois, por causa da dureza do terreno, não criou raízes. E quando veio o sol, quando veio então o calor, a secou, de forma que ela não pudesse crescer e produzir frutos. Fala de um terceiro tipo de terreno, que é um terreno espinhoso, no qual cai uma porção destas sementes e chegam a nascer. Chegam a nascer, até crescem, mas são sufocados pelos espinhos e são estas plantinhas, são impedidas de produzir os frutos por conta desta abundância de espinhos que sufocam o crescimento e a produção dos frutos da semente que foi ali semeada. Depois, Jesus fala de um quarto tipo de terreno, que é uma terra boa, na qual a semente é acolhida, é cultivada e produz os frutos que o semeador pretende, pretendia que se produzisse ao semear. Ele vai dizer que estes terrenos são os nossos corações. O coração das pessoas, o primeiro tipo de coração é aquele que acolhe, vai dizer aqui, a palavra de Deus. Melhor dizendo, ouve a palavra de Deus, mas sequer busca a compreensão desta palavra. Jesus diz que estas pessoas são aquelas que escutam, mas não buscam compreender e muito menos colocá-la em prática, de forma que o demônio vem e rouba. Podemos dizer que aqui são muitas pessoas que também frequentam nossas igrejas, que sentam nos bancos de nossas igrejas, mas que não dão atenção ao evangelho, à palavra de Deus, que ali é pregada, que ali é lida e que ali é ensinada, supondo-se que se ensina coerentemente com o evangelho e as leituras que são proclamadas. Entretanto, quando se pergunta a aquelas pessoas, grande parte delas, que participaram mesmo de missas ou encontros ou momentos de oração, se pergunta qual foi o evangelho que foi lido, qual foi a explicação que foi dada. A grande parte não saberá dizer ou nada ou muito pouca coisa. Portanto, estes são aqueles que não se interessam em compreender e aplicar na própria vida a palavra do Senhor. Os demônios chegam e roubam depois esta semente, de forma que não passa a significar nada na vida daquela pessoa, a palavra que foi ali anunciada para a sua santificação. Um segundo tipo de terreno, de coração, Jesus diz, esse terreno pedregoso, onde a semente é lançada, brota, enfim, mas não cresce porque não tem raízes e quando vem o sol, a seca. São os corações das pessoas, das pessoas que acolhem, vai dizer Jesus, acolhem com alegria, escutam com alegria a palavra de Deus e até mesmo se esforçam ali de poder entendê-la, mas depois não tem profundidade, não tem raízes, são superficiais. De modo que quando começam as críticas, quando começam as perseguições por causa da palavra, vai dizer Jesus, as perseguições por causa da palavra, essas pessoas desistem. São pessoas inconstantes, que não têm a peito, de fato, sofrer o que for necessário para viver o evangelho de nosso Senhor. São pessoas que participam, às vezes, de encontros, movimentos, ou mesmo escutaram uma pregação ou participaram de alguma missa na qual se sentiram tocadas e começaram a viver o evangelho, e começaram a colocar em prática a palavra de Deus. São pessoas que chegaram a renunciar práticas erradas, como festas mundanas, como shows mundanos, como as novelas imundas e programações imorais. São pessoas que começaram a transformar a sua vida. São pessoas que começaram a se vestir com modéstia, que perdoaram a outros que os haviam ofendido. São pessoas que começaram a pautar a sua vida pelos valores do evangelho. Começaram, então, a caminhar com honestidade, a não aceitar o suborno, não aceitaram, então, se corromper por causa das coisas do mundo. São pessoas que se esforçaram por não dizer mais mentiras, por não enganar mais as pessoas. São pessoas que começaram a viver de maneira mais intensa o evangelho de Deus. Entretanto, com o passar dos dias, com as pressões, com as críticas, com as perseguições, com o isolamento que foi imposto por muitos, dos daqueles que antes eram seus amigos, e mesmo parentes, pessoas da sua convivência, da sua casa, essas pessoas não suportaram. Acabaram, depois, por ceder e voltar à vida velha, à vida mundana, porque eram superficiais. O seu amor a Deus foi pequeno. O seu amor a Deus foi pouco. Deixaram o caminho da santidade por conta das coisas do mundo, por conta, então, das críticas daqueles que são pagãos, daqueles que não acreditam em Deus ou que desprezam a palavra do Senhor. Depois, esse terceiro tipo de terreno, o coração das pessoas, que são como aquele terreno espinhoso. Jesus vai dizer que essas pessoas ouvem a palavra de Deus. Ouvem a palavra de Deus, acolhem e até mesmo a cultivam, de certa forma. Participam, às vezes, de grupos, de movimentos. São pessoas que são, de alguma forma, enganjadas, mas que têm mais preocupação com as coisas mundanas do que com as coisas de Deus. São mais empenhadas em cultivar as coisas mundanas e não têm a peito, não têm a determinação de cortar da sua vida os espinhos, as coisas mundanas que os atrapalham a crescer no amor a Cristo e que são incoerentes com o evangelho que professam. Essas pessoas, enfim, acabam por amor à riqueza, as vaidades do mundo, por amor às coisas mundanas, acabam por sufocar aquilo que Deus poderia produzir em seus corações. São as pessoas que, enfim, cultivam ainda as coisas do mundo, as pessoas que cultivam as vaidades do mundo, que colocam a sua vaidade, o dinheiro, ou qualquer outra coisa terrena e passageira acima do valor do evangelho, acima dos valores cristãos. São as pessoas que se vendem muito facilmente para as coisas do mundo. São as pessoas que, por exemplo, justificam as suas atitudes erradas com base em ideias erradas. São as pessoas que votam em políticos abortistas, que apoiam partidos abortistas ou gayzistas, ou partidos ou organizações mundanas por conta de benefícios que possam ter recebido. São pessoas que não têm a peito de dirigir a sua vida de maneira coerente com a palavra do Senhor. São pessoas que vão a coisas mundanas, a shows, espetáculos mundanos, a pretexto de não desagradar os seus pais ou os seus colegas. São pessoas que se vestem de maneira mundana a pretexto de não ser rejeitado pelo seu grupo de amigos, pelo seu grupo de colegas. São pessoas que estão mais preocupadas em ser aceitas pelo mundo do que em agradar a Deus nosso Senhor. São pessoas para as quais a palavra de Deus, embora possa ter algum valor, não têm tanto valor como as máximas do mundo. Estes são os terrenos espinhosos nos quais a palavra de Deus fica impedida de produzir frutos porque estas pessoas servem a dois senhores, servem ao mundo e também a Deus. E por fim, acabam por renegar a Deus porque Cristo não aceita um coração devotado às coisas mundanas. Conforme ele mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Como vai dizer São Tiago também, que aqueles que se fazem amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. E todo aquele que, portanto, ama as coisas do mundo acaba por se tornar inimigo das coisas de Deus. Embora, no princípio, possam passar-se por pessoas religiosas e devotas, mas, no fundo, a sua devoção maior são as coisas mundanas, as coisas passageiras que tanto ofendem a Deus nosso Senhor. Portanto, depois, Jesus apresenta este último terreno, que é a terra boa, na qual a palavra de Deus é lançada. A pessoa que acolhe a palavra de Deus, não apenas acolhe, mas se esforça por colocá-la em prática, tirando, portanto, deste terreno todas as tiriricas, tirando, portanto, todos os sarmentos, tirando aquilo que possa atrapalhar a fecundidade da terra, esforçando-se por extirpar aquilo que em seu coração não agrada a Deus e por regar e adubar sempre esta semente com a oração, com a penitência, com o esforço de uma prática cada vez mais perfeita daquilo que o seu Senhor lhe pediu, daquilo que o seu Senhor lhe apresentou como regra de vida, como orientação para a sua caminhada. Nosso Senhor vai nos dizer ainda, através dessa segunda leitura que nos foi dada por São Paulo na Carta aos Romanos, vai dizer que nós não precisamos ter medo. São Paulo vai dizer na sua pregação que, embora seja difícil em muitos momentos, para nós é difícil deixar tantas coisas que realmente nos agradam, agradam a nossa carne, mas que, entretanto, são pecaminosas e que ofendem a Deus. Vai nos dizer que é difícil a situação de tantos cristãos que são desprezados por conta do seu esforço de vivência da santidade, ou este casal porque querem ter os filhos que Deus deseja e são criticados por seus próprios familiares, por seus amigos e por até pessoas que estão dentro da igreja. Sejam aqueles jovens que buscam viver a castidade, que vivem heroicamente a pureza, embora recebam tantos convites para poder, então, profanar esta graça tão grande que é a vida casta, iluminada pela pureza de nosso Senhor. Mas, entretanto, tem a coragem de ir adiante com a virtude, esta virtude tão agradável a Deus. São aqueles também que, por exemplo, têm que, às vezes, suportar situações financeiras difíceis porque rejeitam determinados empregos que ofendem a Deus, que acabam por se tornar mercadores do pecado, aonde se vendem bebidas alcoólicas, por exemplo, aonde se profana o dia do Senhor, onde se coloca também ao incentivo de coisas imorais, como outro dia alguém dizia que precisava abandonar, então, o seu emprego porque naquele emprego vendiam-se pacotes de filmes pornográficos em TVs por assinatura e assim por diante. Então, são estas pessoas que sofrem para viver o Evangelho, que, seja renunciando, seja padecendo críticas e perseguições, incompreensões, ridicularizações, a estes é que vai dizer São Paulo quando ele fala na segunda leitura, entendo que os sofrimentos da vida presente, eles não merecem nem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós por ocasião da manifestação de nosso Senhor. Nós não devemos ter medo, não devemos ter medo de renunciar aquilo que desagrada a Deus, embora possa nos custar muito, porque nós colheremos já neste mundo a paz de uma consciência tranquila de alguém que faz o bem e se esforça de ser coerente com aquilo que crê e aquilo que professa. E, sobretudo, colheremos por esta perseverança na palavra do Senhor aqueles frutos da vida eterna, a felicidade e a paz que não tem fim. Nós não devemos ter medo de confiar em Deus e de seguir os seus passos, de seguir o caminho que Ele nos deixou a fim de que nós possamos alcançar essa plenitude no amor na vida eterna. É o que vai dizer também mesmo o Salmo quando nós, olhando para a nossa deficiência, olhando para a nossa pequenez, nos sentimos muito incapazes de sermos santos, nos sentimos incapazes de ser este terreno bom na qual a palavra de Deus possa produzir os frutos. É importante entender que a fecundidade do próprio terreno, embora tenha que ter sempre a colaboração, o esforço da nossa própria vontade, quem torna este terreno fecundo é o próprio Deus. É a graça de Deus que atuando em nós faz com que nós acolhamos e tenhamos a capacidade de cultivar aquilo que é bom. A virtude é graça e nós devemos suplicá-la ao Senhor continuamente. É isso que vai dizer o Salmo, que o Senhor visita a nossa terra com a chuva. Ele prepara esta terra, Ele torna-a fecunda e Ele faz com que se brotem pastos mesmo no deserto. se o nosso coração é este terreno árido, deserto, nós não devemos ter medo porque o Senhor sabe fazer produzir frutos aonde parece impossível. O Senhor sabe fazer produzir a graça, a sua graça, a sua bondade onde parece que não tem como render ou produzir nada. A graça de Deus é quem realiza esse trabalho de fecundar, esse trabalho de preparar, esse trabalho de fazer com que o nosso coração seja capaz de vivenciar o que Deus nos pede. Nós não devemos ter medo, portanto, mas confiar em Deus nosso Senhor. O que devemos fazer é nos perguntar que tipo de terreno nós temos sido? Que tipo de terreno nós temos sido? Será que aquele da beira da estrada que não dá a mínima atenção senta-se no banco da igreja, mas não se dá nem atenção ao que ali é pregado? Ou aquele outro, aquele outro do terreno pedregoso onde a palavra de Deus é acolhida, mas nós não temos peito e coragem para colocar em prática o evangelho por conta das perseguições que virão por causa da nossa vivência? Ou seremos aquele terreno espinhoso que quer ao mesmo tempo servir a Deus e ao mundo e que acabam sendo sufocados depois os frutos que poderiam ser produzidos e assim torna-se estéreo e não produz frutos para a eternidade? Ou essa terra boa, terra boa que pode produzir, trinta, sessenta ou cem? Nós não apenas devemos ser uma terra boa, mas uma terra boa bem cultivada pela oração, bem cultivada pela penitência, bem cultivada por este esforço de coerência com a palavra de nosso Senhor, de forma que Jesus possa produzir muitos frutos na nossa existência. Meus amados irmãos, peçamos a Deus, nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, de nossa Mãe Santíssima, a graça de que nós possamos passar por este mundo de maneira edificante, não apenas em nossa vida experimentando a graça do Senhor, mas sendo luz para tantos outros que precisam encontrar o caminho que os conduz à verdadeira felicidade e à paz que não tem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. a graça do Senhor Jesus Cristo. a graça do Senhor Jesus Cristo.